Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou mostrar porque eu acho que o iPhone 11 continua sendo uma compra super acertada no final de 2020, começo de 2021. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, vou tentar enquadrar da melhor forma possível, mas a ideia aqui é mostrar como a performance aqui do 12 Pro Max e aqui o iPhone 11, como a performance é praticamente idêntica na maior parte do tempo. Então normalmente o que você abrir em um e no outro vai ter uma performance excelente, olha, muito semelhante, olha. Então realmente não tem do que reclamar, não existe uma necessidade tão grande assim de você ter um aparelho ou outro nas mãos, tá? Então realmente os dois tem um desempenho impecável, olha. Tem um pouquinho de diferença pra um lado ou pro outro, mas nada assim realmente significativo, tá? E aí o que eu falo, né? Precisa, será que precisa gastar tanto para você ter o melhor? Então aqui, ó, qualquer coisa que você abra, você vai ter um desempenho muito parecido. Então, por isso que eu costumo sempre dizer, né, que você não precisa gastar tanto dinheiro em um celular, principalmente quando estamos falando de Apple, tá? Quando você fala de Apple, a performance é mantida por um tempo maior, então você consegue realmente usar sem ter grandes preocupações e gastando muito menos. Então vale sempre a pena dar uma procurada, ainda mais agora que os novos modelos não estão vindo mais com o carregador e com o fone de ouvido, vale a pena tentar dar uma corrida nas lojas online e tentar encontrar esse modelo aqui, o iPhone 11, com uma boa memória, né, não de 64. Tenta pegar um pouco maiorzinho pra você ter uma longividade maior e aí eu acho que vale a pena fazer essa busca pra tentar pegar os últimos que estão ainda sendo comercializados com fone de ouvido e fonte, tá? Então eu acho que é muito importante, né, você dar uma corrida aí pra poder encontrar esses últimos que estão por aí, mas olha a diferença, praticamente não existe em qualquer tarefa que você faça, eles vão ter um desempenho semelhante. Obviamente existem outras diferenças que são fundamentais, questão de tela, AMOLED contra LCD, você vai ter uma câmera tripla com uma tecnologia que não importa, de certo modo, pra maior parte das pessoas, mas que realmente é muito diferente, pra quem grava, pra quem trabalha com isso, faz uma diferença enorme, né, mas de resto, gente, ó, você consegue fazer as edições tranquilamente com um ou com outro, edições de vídeo pesadas e sem nenhum grande problema, tá? Então agora eu vou dar mais alguns exemplos, principalmente de jogos, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, né, vamos dar uma passeada pelo Grid, é o de esporte, que é um jogo que eu gosto bastante de testar e mostrar a performance nos aparelhos, só pra vocês terem uma ideia do tempo de abertura, porque a performance é idêntica, não tem diferença nenhuma, isso é muito importante e muito interessante. Bom, vamos lá, então, abrir Grid e Autosport nos dois, pra dar uma ideia aí de tempo mesmo de carregamento, deixa eu tirar o volume daqui, ó, pra não ter problema com música. Esse é um jogo bem pesado e dá pra ter uma ideia do tempo de carregamento, olha, é muito, muito semelhante. Ah, então isso é realmente, é bem interessante, porque dá pra ver como o iPhone mantém a performance, mesmo, opa, aqui é o que falei, mesmo depois de um ano, mesmo com o processador mais forte, veja como o sistema é bem azeitado, é bem feitinho, ó, realmente você consegue uma performance excelente nos dois aparelhos, olha. Lembrando que aqui, ó, vamos lá, acho que eu pulei, não, vai. Lembrando que eu tô com uma geração à frente, eu tô com um aparelho que é top contra um aparelho mais de entrada, então, assim, é até curioso ver como a diferença é minúscula, né? Então, aqui é um game pesado e praticamente não tem diferença entre os dois aparelhos, mesmo esse sendo mais potente. Você vê que eles estão juntinhos, por isso que eu falo, não precisa, a não ser que você tenha um bom motivo, como, no meu caso, eu tenho o bom motivo de trabalhar com conteúdo, como, no meu caso, eu tenho o bom motivo de usar como câmera, de fazer testes com novas tecnologias. Então, no meu caso, eu vejo um pouquinho, entre em telas diferentes, mas no meu caso, eu vejo que faz sentido a compra. Agora, agora, para a maior parte das pessoas, eu acho que não justifica gastar tanto dinheiro com aparelhos que vão ter performances semelhantes. Obviamente, é uma tela AMOLED, obviamente, você tem mais performance, com certeza, quando você colocar alguma coisa mais pesada, quando colocar um multitarefa, aí vai fazer diferença. Mas, no uso normal, no uso do dia a dia, eu acho que não tem nenhuma necessidade de gastar um monte de dinheiro comprando o aparelho novo, tá? Então, aqui, o que eu disse, né? Você pode pegar qualquer aplicativo, você vai ver que a performance é muito, muito parecida. Então, isso que me agrada bastante, né? De usar um iPhone, olha, você consegue performance praticamente idêntica, olha lá, que perdeu uma mídia que provavelmente... É, porque estava na internet, que era a outra que eu estava trabalhando. Mas, olha, os dois estão com uma performance excelente, olha, aqui, olha. Não tem do que reclamar, os dois são impecáveis. E aqui, eu consigo editar um vídeo com uma qualidade super legal, claro, que você tem diferença aí de tamanho de tela, né? De aproveitamento de tela, timeline maior, mas dá pra trabalhar como se estivesse num computador aqui. Então, realmente vale muito a pena o gasto com um iPhone quando você começa a avaliar estas questões, tá? Então, os dois têm performance similar e, obviamente, você vai ter uma bateria que dura mais no aparelho mais recente, que tem uma bateria maior e que tem um processador mais novo, mais otimizado. Mas, o 11 não passa vergonha. Deu pra ver aqui abrindo coisas pesadas pra editar vídeo, pra rodar na timeline de um vídeo pesado, com 60 frames e com 1080, que é um vídeo grande, né? Mesmo assim, eles dois rodaram com uma semelhança ali muito grande, né? E qualquer coisa que você consiga abrir aqui, ó, você vai ver que o desempenho é muito parecido. Então, eu continuo recomendando fortemente, como eu sempre digo, a compra do iPhone 11 porque é um aparelho que vai te entregar muita performance por muito tempo. Então, não precisa gastar mais e comprar o modelo mais caro. Dá pra ficar com ele tranquilamente aí pelos próximos anos que ele vai continuar te atendendo. Obviamente, né? Aqui dá pra ver a diferença fundamental, mas que se aplica a poucos casos, né? Que é a questão das câmeras, tá? Então, não é pra todo mundo. Nem todo mundo precisa das três câmeras, precisa gravar em 10 bits, em Dolby Vision. Dolby Vision não precisa ter uma foto em Apple Pro Hall de 12 bits, isso é pra pouca gente, tá? Mas, o fato é que essas são as grandes diferenças desse modelo e pra maior parte do público isso não faz nenhuma falta e não justifica um investimento tão alto. Então, fique com o 11, porque o 11 ainda tá show de bola, é um super aparelho, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Continuo recomendando o iPhone 11 até acima, pra mim, na minha opinião, bem acima do iPhone X. O iPhone X ou X, ele foi um aparelho que eu gostei bastante, mas a performance e o conjunto não conseguiu me agradar tanto quanto esse modelo mais simples. Isso que é muito engraçado, né? No X eu fiquei um pouco chateado de... Quando começou a aparecer uns risquinhos, quem acompanha o canal sabe, né? Que eu mal tiro capinha do aparelho, eu praticamente uso uma capinha um ano inteiro pra mais. E a própria capinha entrava poeira e riscava a lateral. Então, assim, tinha umas coisinhas, uns detalhes, assim, que não me deixavam tão feliz. Mas, de qualquer forma, ele foi viajar comigo, o 10, e fez um trabalho excepcional. O 11, infelizmente, acabou, por conta da pandemia, viajando só pertinho aqui, né? No final de semana, no sítio e tal. Então, assim, não deu pra usar como eu gostaria em viagem, assim, pra valer. Mas, de qualquer maneira, foi um aparelho que superou as minhas expectativas. Eu continuo recomendando fortemente, porque deu pra ver na comparação com o modelo top, mais recente, que ele não deve nada pra ninguém. Ele ainda consegue manter um desempenho e entregar uma qualidade super legal. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.